Eu não sei se você já se deu conta ou já se deparou com isso, mas cada vez que você inicia um projeto novo, algo novo, algo que você realmente deseje muito do fundo do seu coração, que talvez é o seu processo de evolução no emagrecimento, o seu processo de evolução no autoconhecimento, que está vinculado com isso também, porque vocês sabem que nós não falamos só do emagrecimento físico, mas sim de um emagrecimento consciência, de uma libertação, de associação à comida como um vício, de a gente poder ser livre e fazer as nossas próprias escolhas, não se sentir culpado, não se sentir pressionado e não conseguir fazer as melhores escolhas. Então, cada vez que você está envolvido num projeto seu, em algo que você deseja muito, o que vai acontecer com você? A primeira coisa é, você vai ser testado. Se você ainda não foi testado, você vai ser. Quantas vezes Jesus foi testado, foi tentado, literalmente, quando estava no deserto? Quantas vezes ele foi tentado? Inúmeras. E nós? Quantas vezes no nosso dia a dia nós somos tentados também, nas situações que acontecem na nossa vida? Então, coisas que às vezes são inesperadas e nos tiram do eixo, e às vezes essas coisas inesperadas vão fazer com que a gente vá buscar um afago, um carinho, na comida. Um prazer maior no alimento, porque as situações foram desafiadoras. Então, eu quero dizer pra você que esse é um teste, que se você está passando agora, eu te compreendo e você vai vencer. Desde que você não se deixe levar pela situação, tenta sair de fora disso, se vê como se você estivesse num outro contexto, num outro cenário. E aí? Ah, está acontecendo isso, né? Ok, deixa acontecer. Deixa acontecer. Deixa que as coisas evoluam, né? Porque às vezes você se despedaça pensando, criando estratégia pra isso, pra aquilo, pra aquele outro, se acontecer isso, se acontecer aquilo. E a tua ansiedade sobe, aí você vai pro alimento, pra aquilo que você não queria, né? E, no final das contas, às vezes foi tudo uma obra da criação da mente, né? Mas a gente tem que ver de fora, se acontecer isso, ok? Deixa acontecer, porque muitas vezes não tem, você não tem poder sobre tal situação. Porque aquilo que você tem poder sobre a situação, às vezes você deixa de lado. Você se deixa de lado, você tem controle sobre as suas situações, sobre aquilo que tem relação com apenas você. Com aquilo que você come, com aquilo que você faz, com aquilo que você pensa. Sobre os outros, nós não temos controle nenhum. E às vezes a gente quer ter esse controle do externo, do mundo que está acontecendo lá fora, mas deixamos, por último lugar, aquilo que a gente pode controlar, que são as nossas ações. Então, olhemos praquilo que a gente pode fazer, pras nossas ações. Deixa o desafio aparecer, ele vai vir, olha pra ele, olha pra esse cenário de fora, e você vai ver que isso vai passar. Você vai olhar pra essa situação, você vai se fortalecer, você vai ficando maior, que o seu problema, que o seu problema, que o problema que apareceu ali, que nem é seu. Você vai ficando maior, maior, e isso vai ficando menor. Só que se você olha na mesma esfera do problema, o problema fica do teu tamanho, ele até te engole. E aí é onde a maior parte das coisas acontecem. Então, muito disso tem a ver com a nossa alimentação. Com aquilo que a gente, às vezes, come, desenvolve compulsão alimentar, come descontroladamente, inclusive com o processo de alteração do nosso estresse, o nosso cortisol. Às vezes não acontece o emagrecimento, eu desregulo muitas coisas nos meus hormônios por causa do meu cortisol alterado. O meu cortisol alterado tem muito disso também. Certo, pessoal? Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.